Música Música Σαν η γιασάρων στην καρδιά Είναι θελέσαι να Να με πληγώσεις να πονώ Para não me lembro de você, para não me lembro de você Para não me lembro de você Amém? Xê lbomanas, Jô riz ruutis fracos, Ele se raphe xê lbomanas, Jô riz ruutis fracos. Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! 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 Mão! 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 E a terra do seu dano, e a gica-tela-a-a-nou E a terra do seu dano, e a gica-tela-a-nou E a terra do seu dano, 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 e a terra do seu dano Música Legenda por Sônia Ruberti